Tá insatisfeita, insatisfeita com seus resultados do ano que passou? Que tal fazer algumas mudanças, alguns ajustes importantes pra você ter novos resultados? Nesse vídeo eu quero compartilhar com você aqui 7 coisinhas do dia a dia que você tem que fazer totalmente diferente em 2020 pra você ter novos resultados, novos e maravilhosos resultados. Então me acompanha aqui. Eu sou Mayara Xavier e você está no canal A Rica Simplicidade. Pra fazer diferente em 2020, se inscreve aqui nesse canal, ativa o sininho aí pra você ser informado de todas as coisas diferentes que vamos trazer pra vocês no ano que vem. Vamos começar com uma das coisas aqui do dia a dia pra você fazer totalmente diferente no ano que vem. Rotina noturna dos 3 itens. Antes de dormir, você vai fazer 3 coisas que normalmente você se enrola pra fazer no dia seguinte. Então você já sabe que, ah, olha, eu me atraso, tô meio desorganizada, me confunde, me cansa no dia seguinte. Eu vou fazer isso na noite anterior. Exemplo de coisas. Separar a sua roupa do dia seguinte. Olhar as atividades do seu dia seguinte. É a sua agenda. O que você tem pra fazer? O que você vai fazer na parte da manhã? O que você vai fazer na parte da noite? Arrumar a sua mochila, a sua bolsa. Separar a chave do carro, chave da casa, a marmita. Deixar tudo isso pronto. São coisas que você sabe o que vai fazer no dia seguinte. Mas no dia seguinte é uma confusão. Porque você pode acordar um pouco mais tarde ou naquele dia, putz, não tem o mesmo tempo e aí eu vou perder toda essa minha organização, não vou levar minha marmita, vou ter que comprar almoço. Já é mais gasto. Vou sair com uma roupa que talvez não vai deixar o meu dia muito legal porque não ficou adequado, eu não tive tempo. Então não vou tomar café em casa porque, né, acabei me atrasando. Então assim, também já deixa preparadas as suas coisas pro café da manhã, assim, só pra fritar o ovo, preparar o leite, essas coisinhas assim. Ajuda pra caramba. Faz aí pro ano novo a sua rotina noturna dos três itens. Organização, planejamento, consequentemente, economia de tempo e dinheiro. Outra coisa pra você fazer totalmente diferente no ano que vem, porque eu sei que você não tá fazendo, é planejar as suas decisões de consumo. Isso é tão importante, gente. Planejamento. Uma coisa que o brasileiro adora fazer é, primeiro eu decido, depois eu vejo como eu vou pagar e depois eu me viro pra pagar. Acabou com esse me viro. Não, peraí, eu vou definir como as coisas vão acontecer. Pra onde vai meu dinheiro, quanto que eu preciso, quanto que eu vou comprar, eu vou estar no controle dessas decisões. Consequentemente, eu não vou me endividar, eu vou manter um equilíbrio e uma economia no meu orçamento. Eu vou planejar as minhas decisões de consumo. A única coisa que a gente não consegue planejar aqui, gente, são os imprevistos. E mesmo assim, eu gosto de dizer que ele já está planejado quando a gente faz a nossa reserva de oportunidades. Então, se você tem a sua reserva, é de lá que você vai pegar pra suprir as suas emergências. Emergências não podem ser planejadas. Todo o resto você pode planejar e deve. É isso que você vai fazer em 2020, não é verdade? Terceira coisa aqui é, defina os seus limites e tenha uma vida livre. Parece contraditório, não é verdade? Mas definir limites te dá liberdade. Pega seu orçamento aí e define metas de gasto pra cada área, pra cada categoria. Você vai ter só um único trabalho, que é a partir do momento que você vai definir. Sentei, estudei, estruturei, tenho números aqui, pronto. Agora eu estou livre pra viver os meus meses sem ter que toda vez tomar uma decisão, olhar meu orçamento, pensar será que eu posso, será que dá, será que não dá. Eu já sei o que dá. Eu só vou reavaliar tudo isso no momento em que eu tiver um reajuste salarial, que eu tiver alguma mudança no meu orçamento, alguma coisa assim, entrou um gasto novo e tal. Se não, eu já sei quanto que eu posso gastar com alimentação, quanto que eu posso gastar com roupas, quanto que eu posso gastar com happy hours, quanto que eu posso gastar em cada categoria. Então as minhas decisões já ficam muito mais fáceis. Bom, posso comprar roupa esse mês? Posso, mas eu separei tanto. Beleza. Daqui a pouco, passa 15 dias, ainda é o mesmo mês, posso comprar essa peça de roupa? Não, já extrapolei meu limite. Beleza. Eu tenho mais liberdade pra viver os meus dias, não ficar com essa ansiedade, com essa tensão de dá, não dá, vou apertar aqui, vou apertar assado. Bom, já fizemos o planejamento das decisões de consumo, né? É algo que você vai fazer diferente em 2020. Outra coisa é saber quanto que você pode gastar em cada categoria e assim você fica tranquilo, com liberdade pra gastar dentro desses limites. Fica muito mais gostoso, gente. Quarta coisa aqui pra você fazer totalmente diferente no ano que vem, gaste mais com seu cartão de crédito. Já ficaram loucos aí, não é verdade? Mas você disse que não é pra gente gastar com cartão, que é pra gente reduzir, que é pra não sei o que. Pera lá, vamos explicar as coisas aqui com tranquilidade. Eu nunca disse e nem nunca vou dizer que cartão de crédito é um inimigo nas finanças. Ele só é uma ferramenta. O inimigo é você contra o seu cartão de crédito. Se você não sabe usar este bendito cartãozinho, essa bendita ferramenta, aí é que temos um problema. Se você não está endividado, se você já tem controle dos seus gastos, se você não fica devendo no cartão de crédito, você vai conseguir fazer isso daqui em 2020 e vai valer a pena. Gaste com seu cartão de crédito que traga benefícios pra você. Não tem cartão de crédito que tem benefício, então é hora de fazer a lição de casa, fazer uma pesquisa, encontrar um cartão que te dê pontos pra trocar por milhas e viajar de graça e economizar em passagens aéreas, ganhar vantagens e benefícios. É o seguinte, a gente hoje em dia tá muito avesso à anuidade de cartão de crédito. Já não acho que isso é um totalmente ruim se você estiver usufruindo de grandes benefícios, se essa anuidade compensar. Porém, você vai fazer diferente, você vai pesquisar aí um cartão de crédito que ofereça benefícios pra você acumular ao longo do ano com seus gastos e tudo mais, só que em contrapartida, muitos cartões oferecem o fato de gaste tanto no seu cartão todos os meses e tenha isenção de anuidade. O que você vai fazer? Você vai concentrar gastos, inclusive de contas de consumo do mês. Você vai pagar sua luz, sua água, seu gasto, seu aluguel, que tem boleto, que tem contas aí com cartão de crédito, usando alguns aplicativos que ajudam aí nesse meio do caminho. Com isso, você não vai precisar gastar mais, sair gastando seu cartão de crédito com coisas a mais. O que você já tem de custo, você vai concentrar no seu cartão de crédito, acumular pontos aí e usufruir dessas vantagens. Gente, é algo que está aí acessível pra qualquer pessoa. Você só precisa tirar um tempinho pra montar essa estratégia, fazer esses ajustes e mudar um pouquinho. A partir de agora, você vai pegar o seu cartão de crédito e passar numa compra do pão, no mercado, em tudo, porque você vai acumular pontos. Não é aumentar o seu consumo com cartão de crédito, é trazer o seu consumo, os seus hábitos já de todos os meses pra dentro do cartão de crédito com a estratégia de acumular pontos e ganhar essas vantagens. Legal, não é? Eu gosto, bacana, é importante. Então, você vai fazer isso em 2020, completamente diferente do que você tem feito. Tá perdendo dinheiro, tá deixando dinheiro na mesa e a gente não quer isso aqui. A quinta coisa é recompense o seu esforço verdadeiro. A gente começa a dar recompensa pra trabalhar demais, pra cansaço, pra estresse, pra... Ai, gente, como eu tô frustrada, como eu tô estressada. Aí a gente vai lá e se dá um mimo. O que você está mandando de sinal pro seu cérebro com essa atitude? Tá mandando sinal dizendo assim, isso, meu bem, continua trabalhando muito, continua estressado, continua aí cansado, frustrado, angustiado, blá blá blá, qualquer coisa ruim, porque você está se permitindo. Me diz aí, você já por acaso fez alguma coisa dessas? Hoje eu mereço fazer umas comprinhas, tô tão cansada. Ai, trabalhei demais, eu mereço. Você merece mesmo? O que você, de fato, está fazendo pra merecer? Você acha que recompensar a sua preguiça, o seu estresse, a sua desorganização faz sentido? Comece a partir de agora a recompensar o seu esforço extraordinário. O que você fez de diferente? O que você fez pra melhorar alguma área da sua vida? Trabalhei menos porque eu fui mais eficiente? Aí sim. Trabalhei mais eficiente, eu ganhei um aumento? Aí sim você se recompensa. Comecei a malhar três vezes por semana, cinco vezes por semana, juntei dinheiro direitinho todos os meses, liquidei as minhas dívidas, tô me alimentando bem, tô fazendo um curso diferente. Essas coisas que vão fazer você evoluir, aí você vai se recompensar, aí você merece, porque você realmente fez um esforço extraordinário e tá fazendo algo que vai impactar positivamente a sua vida. Aí você manda sinal pro seu cérebro positivo, é isso aí. Continue se esforçando, continue fazendo algo diferente, continue evoluindo, aí vai valer muito a pena, gente. Faça diferente. Pare de recompensar a preguiça porque você vai continuar essa pessoa empacada na vida, continuar com a preguiça e aí a gente não tá buscando isso aqui no canal. E aí você também tá no lugar errado, gente. Aqui a gente quer crescer, evoluir, prosperar, tá bom? Bora fazer isso diferente? A sexta coisa que você vai fazer totalmente diferente no ano que vem, declaração do imposto de renda com antecedência. Ah, te peguei, não é verdade? Deixar aí sempre pro último dia, a última hora, lá 11h58, apertando o botãozinho de via, te peguei. Pois é, você vai fazer diferente, meu bem, por dois grandes motivos apenas, tem outros. Mas assim, você vai evitar qualquer imprevisto e acabar pagando multa desnecessária e também vai garantir a sua restituição de imposto de renda mais rápido. Dinheiro na mão é muito melhor, gente. A gente pode pagar dívida, a gente pode resolver problemas, a gente pode investir, a gente pode realizar objetivos. Então, se você tem dinheiro pra receber de volta da restituição do imposto de renda, por que que você vai esperar até o último minuto? Gente, sabe o período que tem que mandar. A gente já sabe, é planejamento, lembra? Coisas que se repetem, coisas que são datadas, não é imprevisto. Eu sei que eu tenho que declarar meu imposto de renda. Por que que eu vou deixar pro último dia? Primeiro dia, abriu a oportunidade? Você já está lá. Já deixa organizadinho. Já nas vésperas, já começa a fazer a sua declaração. Porque tem bastante coisa pra gente juntar. Isso daí já começa, né, com organização. Comece o ano já separando as contas, o que que você precisa declarar, precisa de papelado, o que que você precisa correr atrás. E manda com antecedência esse imposto de renda, hein? Vou ficar orgulhosa de você. E claro, que eu queria muito colocar isso daqui pra vocês, que é desenvolva um novo hábito de sustentabilidade. Gente, com muita consciência, a gente já passou do período ideal da gente evitar grandes tragédias, grandes catástrofes aí naturais por causa da nossa displicência com lixo, com descarte, com excesso. Mas não há nada ruim que não possa piorar. Eu tenho essa crença. Então, gente, tá ruim, mas pode ficar pior. E o que que a gente pode fazer de diferente? Bom, pode ser pequenininho, pode ser um abalo pequeno, assim, o que a gente for fazer talvez seja assim, ah, uma gotinha no oceano. Mas eu prefiro acreditar que eu tô fazendo parte dessa gotinha do oceano do que vendo tudo isso que tá acontecendo na janela da minha casa. Ainda, ai, gente, isso não me afeta. Vamos fazer diferente? Vamos também contagiar as pessoas ao nosso redor? Passar pra filhos, pra colegas, pra chefes? Sobre esses hábitos de sustentabilidade. A gente pode fazer mais. Então, qual é o hábito novo que você vai adquirir aí na sua rotina, na sua casa, pra cuidar mais do nosso planeta? E isso você vai fazer completamente diferente, porque não fez. Ou se fez, fez pouco. Pode fazer mais. E é isso que eu espero de você. O que que você vai fazer esse ano novo, diferente pra sustentabilidade? Eu confio em você, eu tenho certeza que juntos a gente pode fazer mais do que uma gotinha no oceano, a gente pode fazer um balde, a gente pode fazer mais. Eu acredito e eu conto com você. Gostou desse vídeo? Deixa o seu like aí, comenta aqui o que que você vai fazer de diferente no ano que vem, além dessas dicas que eu passei. E a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.